Esse é o Ancapso e nós vamos falar do depoimento do Mauro Cid a CPMI do dia 8 de janeiro que frustrou integrantes do governo porque o Mauro Cid ficou calado, não quis responder as perguntas exatamente porque ele sabe que está sendo investigado, então ele tem o direito de não falar nada ninguém é obrigado no Brasil a produzir provas contra si por enquanto, até o Alexandre de Moraes chegar à conclusão de que a Constituição não vale nesse ponto se você for bolsonarista tem que produzir provas contra você mesmo e não sei o que é lá enfim, vamos entender o que aconteceu aqui eu não vou passar ponto a ponto o depoimento do Mauro Cid tem vídeos ótimos na internet já falando sobre isso eu recomendo o vídeo da Bárbara do Te Atualizei ela faz a cronologia certinha de toda a sessão como é que foram as perguntas, quem falou o que e coisa e tal muito detalhado, eu recomendo o vídeo dela sobre esse assunto eu vou dar só uma pincelada geral e vou trazer alguns temas que eu acho que tem uma repercussão muito importante daqui pra frente essa notícia foi sugerida por o vizinho do Kawai assistiu Peter imposto aqui, imposto ali, imposto lá e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, o que aconteceu aqui o Mauro Cid, vocês sabem, ele era o ajudante de ordens de Bolsonaro e foi perseguido demais por isso por quê? porque o STF e as polícias sabem que não podiam investigar o Bolsonaro eles queriam investigar o Bolsonaro mas não podiam fazer isso porque o Bolsonaro era o presidente da república então qual foi o subterfúgio que eles arrumaram? eles começaram a investigar o Mauro Cid um absurdo completo porque o Mauro Cid, o papel dele dentro do governo era auxiliar o Bolsonaro, ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro mas enfim, aquele negócio de coisas absurdas sendo feitas aqui no Brasil a gente já está vendo um monte aí pelo STF começaram a investigar o Mauro Cid e aí depois, depois que terminou a coisa toda não acharam nada sobre ele, não acharam nada que fosse significativo aí depois inventaram um negócio de investigação por cartão de vacina falsificado o cara está preso por cartão de vacina falsificado deixa eu dar uma dica para vocês pela lei brasileira, você não pode fazer prisão preventiva ou prisão temporária de um crime que a pena não é prisão que é o caso da vacina uma falsificação de documento daria no máximo um pagamento de cesta básica dentro da lei brasileira então é um absurdo que o STF tenha determinado a prisão preventiva de um cara por um crime que não tem prisão no final das contas se ele for condenado pela falsificação do cartão de vacinas eu não sei se ele é culpado, se ele não é culpado mas se ele for condenado no final, ele não vai para a cadeia então por que prender o cara preventivamente? não tem essa lógica mas enfim, a gente sabe que essa história do cartão de vacinas eu já falei isso em outros vídeos foi obviamente um phishing expedition o STF quer achar alguma coisa contra Bolsonaro e tentou de todo jeito, pegou o celular do Bolsonaro pegou o celular do Mauro Cid, coisa e tal e tudo que encontrou foi algumas conversas ali com o teor mais exacerbado mas nada, nada de planejamento sobre o 8 de janeiro nada sobre planejamento de golpe eles esperavam encontrar alguma coisa que chegasse alguma coisa ali repara, isso tudo eu já falei para vocês é o desespero da esquerda por quê? porque eles tentaram colar no Bolsonaro a pecha de golpista coisa que Bolsonaro nunca foi nunca pretendeu fazer não caminhou em nenhum sentido para isso aí eles ficam tentando pegar o caso de algumas pessoas que se exacerbaram que falaram, extravasaram falando besteira e tentando montar isso como se fosse um plano de golpismo não, não é assim que funciona para ter um plano de golpe teria que ter um plano de golpe mesmo teria que ter conversas teria que ter coisa séria não tem nada disso Bolsonaro perdeu a eleição infelizmente saiu do poder entregou para o Lula e pronto o assunto é encerrado vamos fazer o quê? não é mesmo? então no final das contas é isso e aí o que acontece como é que eles vão manter esse discurso de golpe isso é essencial para eles porque olha só eles tornaram o Bolsonaro inelegível também com base nisso dizendo que o ataque dele às urnas eletrônicas era uma tentativa de golpe quando de novo não teve nada disso a eleição foi usada o que houve foi uma crítica às urnas eletrônicas por parte do Bolsonaro eu já falei para vocês eu não tenho essa crítica não vi nada de errado mas eu acho que as pessoas têm o direito de criticar o que elas acharem melhor enfim aqui o Mauro Cid acabou sendo mais um pego nessa tentativa da oposição de achar alguma coisa contra Bolsonaro primeiro foi o Anderson Torres mantiveram o Anderson Torres preso sem motivo algum durante um tempão esperando que ele abrisse a boca que ele denunciasse o Bolsonaro agora é o Mauro Cid depois vão pegar outras pessoas pode ter certeza esse tipo de coisa esse tipo de perseguição judicial não acaba eles vão sempre renovando o absurdo acabando com o devido processo legal acabando com a democracia brasileira em interesse de achar uma prova que só tem na cabeça deles só existe na cabeça deles isso ou até eles conseguirem alguém que acabe abrindo o bico e falando alguma coisa indevida enfim falando alguma mentira enfim o Mauro Cid então ele está sendo investigado ele está preso no momento e ele foi chamado na CPMI do dia 8 de janeiro para falar sobre isso e usou o direito constitucional dele de não responder nada então ele não falou absolutamente nada mas não deixou de ter coisas curiosas na CPI primeiro que os governistas ameaçaram chamar a mulher do Mauro Cid pior do que isso falar que iam chamar o pai do Mauro Cid os irmãos do Mauro Cid a mulher do Mauro Cid olha só isso é que é a ameaça repara é esse tipo de ameaça não é só na CPMI que eles estão fazendo esse tipo de ameaça ele certamente está sofrendo também lá na Polícia Federal o Xandão e a galera ali da ditadura do STF está ali fazendo exatamente isso virando para ele olha só a gente vai vai em frente a gente vai pegar o seu pai aqui vai pegar seu irmão a sua mulher vamos botar todo mundo aqui na investigação porque não é melhor você falar alguma coisa contra Bolsonaro entrega Bolsonaro aí fala alguma coisa aí qualquer que a gente para de investigar para de incomodar a sua família cara teve deputado que fez essa ameaça direta na CPMI olha que absurdo isso e veja se por um acaso acharem alguma coisa ligando a mulher dele é outra história mas o que eles estão ameaçando é exatamente isso nós vamos atrás dela nós vamos atrás dela isso é uma ameaça é óbvio que é uma ameaça isso daí enfim o Moro foi outro que falou a questão da prova a única prova que eles têm do Cid é aquele negócio de conversa de WhatsApp e coisa e tal e se for só conversa de WhatsApp como o Moro bem disse prende o Brasil inteiro porque todo mundo usa o WhatsApp para falar um monte de merda por aí e no final das contas a menos que tenham outras evidências além de bate-papo de WhatsApp não se sustenta judicialmente esse tipo de coisa né infelizmente é o que está mantendo o Mauro Cid na cadeia eles botaram por conta disso é aquele negócio a gente abandonou o devido processo legal aqui no Brasil há muito tempo realmente é absurdo isso enfim acabou sendo positivo isso por quê? porque em troca da vinda do Mauro Cid a oposição conseguiu chamar outras pessoas então isso vai acabar sendo vantajoso o Mauro Cid não entregou nada que o governo esperava que ele entregasse havia um planejamento do governo de ser bonzinho com ele para ver se ele entregava Bolsonaro cara vocês acham que já não tentaram isso na polícia? esse é que é o problema da esquerda com essa CPMI né tudo que podia fazer de ruim para Bolsonaro para degradar Bolsonaro e coisa e tal eles já fizeram na verdade então não tem muito o que fazer além disso ou seja essa CPMI só consegue usar coisas contra o governo mesmo porque o governo que não foi investigado pela PF e tudo que foi investigado pela PF vazou para os jornais vazou para a mídia já saiu em manchete do Globo então tudo de ruim que tinha que podia ser usado contra Bolsonaro já foi usado agora o que está saindo o que tem alguma coisa de novidade é justamente as coisas contra o governo Lula e nesse sentido também a oposição teve uma outra grande vantagem é que aprovou a quebra de sigilo de um monte de gente aí você fala que não mas a quebra de sigilo do Mauro Cid do diretor da PRF coisa e tal mas de novo eu não tenho medo disso daqui sabe por quê? porque isso daqui já foi feito pela PF a PF já quebrou o sigilo desse pessoal já teve acesso aos dados todos e se tivesse alguma coisa comprometedora ali amigo já tinham ferrado esses caras há muito tempo a verdade é essa a Polícia Federal está doida para ferrar o Mauro Cid para ferrar o cara lá da PRF o ex-diretor da PRF Silvio Ney é o nome dele ele também prestou depoimento lá na CPMI enfim então repara como é que a CPMI é inóqua contra o Bolsonaro ou contra a oposição porque já foi tudo feito pela PF né agora em troca disso também o pessoal conseguiu um monte de outras coisas começou conseguiu um monte de outras quebras de sigilo e principalmente conseguiu a quebra de sigilo do plano de voo do Lula e das câmeras da justiça então eles aprovaram isso tudo num bloco só isso no final das contas é uma coisa que favoreceu muito ao pessoal da oposição aqui né e uma coisa que ficou muito estranha no final das contas foi que nessa história toda aqui também estava a convocação para o fotógrafo lembra aquele fotógrafo que apareceu nas imagens filmando o pessoal quebrando as coisas lá e coisa e tal que é um fotógrafo famoso e coisa e tal é da Reuters né e aí o presidente falou não foi um engano tirou esse caso aqui mas o resto ficou então por exemplo vai poder se esclarecer a questão do plano de voo do Lula que aquela viagem do Lula de surpresa que ele fez na véspera do dia né ou seja é aquela ideia que eu falo pra você né realmente eu não sei o que que houve mas que dá a impressão de que o Lula de fato resolveu deixa o pessoal quebrar porque isso vai ajudar a gente eu vou me picar daqui pra não estar por aqui pra não aparecer em nenhuma foto eu saio daqui e deixa quebrar em tudo e depois a gente usa isso contra a oposição eu não tenho dúvida nenhuma que essa foi a estratégia do governo a essa altura né infelizmente não precisou de infiltrado o pessoal falando não que tinha infiltrado do PT que foi quem quebrou as coisas eu não vi nada disso eu vi o pessoal quebrando mesmo mas teve a a punivência teve o pessoal que não fez a proteção se a polícia do Distrito Federal tivesse de fato feito a proteção ali nas planas dos ministérios se a guarda do Palácio do Planalto da Câmara e do STF tivessem feito a proteção adequada isso não teria acontecido né enfim houve omissão com certeza e é isso que pode machucar o governo Lula sem dúvida alguma né segundo a Folha que o acesso aos planos de voo do Lula é parte da estratégia conspiracionista porque lógico você é contra o Lula é conspiracionista é uma coisa absurda como assim o Lula é um santo homem ele jamais faria uma coisa errada né cara essa imprensa brasileira é realmente nojenta né que conspiracionista cara é perfeitamente provável imaginar isso veja já tem um exemplo lá do 6 de janeiro americano que que o Flávio Dino deve ter conversado com o Lula ali olha só Lula viu lá nos Estados Unidos deu certo isso quando teve a quebra-quebra lá aí o pessoal conseguiu acalmar as pessoas da direita né porque o problema todos deles é esse eles sempre acusaram a direita de ser extrema direita violenta e coisa e tal e não sei o que lá mas qual que é o problema nunca ninguém fez nada todas as manifestações da direita foram pacíficas nunca ninguém virou uma lixeira na rua ao contrário das manifestações da esquerda diga-se de passagem agora ter o fato como o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos e o 8 de janeiro aqui no Brasil pronto deu a munição que eles precisavam é o que eu falo pra vocês se Bolsonaro tivesse tentado o golpe como muitos queriam ia ser a mesma coisa aí pronto aí você deu toda a razão a toda essa essa imagem que eles construíram lá atrás né e pronto ia estar muito mais ferrado neste momento essa situação né enfim eu acho perfeitamente provável que isso tenha sido uma armação do Lula até porque tem uma evidência clara disso que é a falta de preparação das polícias para cuidar desse evento do dia 8 isso é mais do que óbvio obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau 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 tchau